Estamos no município de Parnaguá, estou aqui ladeado pelo cidadão Miguelão e também pela Mira, que colocou seu nome à disposição do partido e do grupo, como candidata à vice-prefeita. Miguelão, vamos falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, esse seu desejo de constantemente procurar o bem-estar social desse povo maravilhoso e também o progresso do município de Parnaguá. Como você justifica então, Miguelão, essa sua trajetória, essa sua vontade de sempre procurar o que é de bom, firme e valioso para esse povo maravilhoso? Olha, em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos. E, na verdade, eu e a Miriam Mello formamos uma dupla e nós estamos prontos a servir o nosso município. Eu pus o meu nome à disposição como ela pôs o nome dela à disposição. E vamos decidir quem vai ser o candidato, quem vai ser o pré-candidato, a prefeito e o pré-candidato à vice. Vamos decidir isso até a conversão vai ser decidida. Eu tenho certeza que o nome dela e o meu nome são os melhores nomes para o município de Parnaguá, para os mais humildes aqui do nosso município, para as pessoas que realmente precisam do poder público. E nós estamos à disposição, como ela também está à disposição. Nós formamos uma dupla que só temos a somar a esse município. Muito bem, Miguelão. E isso tudo que você acabou de falar justifica então o slogan, né? Ela cuida, ele trabalha e o povo ganha. É isso aqui, é o mais importante aqui para Parnaguá. Mas você que conhece bem aqui os problemas do município, Miguelão, quais são as suas expectativas, juntamente comigo, é claro, de relacionamento com as demais esferas, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal, caso vocês cheguem a conduzir os destinos do município pela vontade soberana desse povo maravilhoso? Não, eu acredito que o município nosso, o nosso município, esses municípios menores, nós não podemos dar a lei ao governo federal e ao governo estadual. É necessário. Mesmo que a gente, como hoje eu sou do PP, do progressista, era do PSD, isso não vai nos pôr, está certo? Nós temos de alinhar o que é melhor para o município. Então, não tem como o município do nível do nosso, não ter o apoio do governo do Estado e não ter o apoio do governo federal. Isso é necessário, dos deputados, dos senadores, isso é fundamental, nós temos de pensar acima de qualquer ideologia, nós temos de pensar no povo. Então, isso é uma coisa muito necessária, a possibilidade é muito grande de a gente chegando lá, a gente poder se alinhar. Muito bem. Miguelão, nós sempre perguntamos em todas as nossas entrevistas, no Tocante, que isso deve estar insinido no programa de governo de vocês, com certeza, é no que diz respeito à geração de emprego e renda, ao microempreendedorismo, os jovens, sobretudo esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Como você comete, então, essa preocupação, Miguelão? Olha, realmente, isso é o gargalo, não só do nosso município, de vários municípios, do nível do nosso, até maior que o nosso, é realmente um problema de emprego. O jovem, hoje, o nosso jovem, está tendo uma formação melhor, digo em termos gerais, está tendo uma formação melhor de educação. Hoje, você vê, não sei quantos médicos tem aqui, o município de Pernaguá, há dias, quando eu fui prefeito pela primeira vez, nós tínhamos que trazer médico de fora. Hoje, não, tem médico, tem dentista, tem fisioterapeuta, enfim, tem todas as formações, professores, enfim. Todas as especialidades, né? Exato. E que para isso aconteça, para essas pessoas voltarem ao município, nós temos de ter o setor público que tem que fazer a parte dele, e o privado também. Então, são coisas que têm de andar juntas. Não adianta só o setor público, só o setor privado. Os dois tendem a andar juntos, está certo? Então, é isso que eu espero, e eu tenho certeza que a Miriam também pensa da mesma forma. Nós pensamos, tem coisas que pensamos iguais, e tem coisas que não. Mas só que o que é mais importante, que é fundamental, nós pensamos iguais. Muito bem, até chegar no consenso, né, Miguel? Aí chega no consenso, né, para trazer um milhão para essas pessoas. As diferenças fazem parte. Não é nem questão de consenso. É assim, questão de consenso. De razão. De razão. Pronto, você tirou da minha boca.